E ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo A mulher mais linda do mundo Ela é, ela é tudo que eu preciso É perfeição o paraíso Coisas que antes não conhecia Ela é verdade em poesia Sorriso mais lindo que tem magia Não tem filtro, ela não maquia Quem era acordar e ver ela todo dia Ela é inspiração para a vida, ela é Para dar carinho, amor e não entender Ela é frio e calor no mesmo dia Se você tem ela, tem alegria E o beijo dela vencia Quero sentir toda a vida O prenda minha rainha Todo mundo sabe Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher Eu não falo de ser boa, falo de bondade O seu sorriso me domina a minha majestade Ninguém levanta a voz com sua humildade É tanta beldade naquela personalidade O prazer de viver é por tua razão Só contigo é como o final do ano Não me arrebenta de paixão Me arrebenta de paixão Tipo gambeta Quando essa preta chega tudo esquenta Essa me tocar que ela logo me arrebenta de paixão E me queima de tensão Aquilo que tu és elas não são A mais linda do mundo A mais linda do mundo Tudo fica perfeito quando ela encaixa Cabelo natural, sob o vento só viaja Pra outra margem E mesmo sem maquiagem Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo A mulher mais linda do mundo A mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo Ela é, ela é a mulher mais linda do mundo A mulher mais linda do mundo Ela é